Olá, bem-vindos à Quinta da Torre da Riba Fria, na Várzea de Sintra. A Fundação Cultura Sintra convida-o a visitar-nos. Acompanhem os nossos vídeos nas redes sociais. Ficamos à vossa espera e até breve. Aqui na Riba Fria, o espaço exterior divide-se em três áreas distintas. A parte agrícola, o bosque e a zona de lazer onde nos encontramos agora. Ao longo de todo o parque, existem árvores magníficas, como podemos atestar aqui, debaixo desta impressionante sequoia. As sequoias são árvores de proveniência norte-americana, que são introduzidas aqui em Sintra no século XIX, por Dom Fernando II, no Parque da Pena, mas a partir daí elas propagam-se, são introduzidas noutros parques, noutros jardins, como é o caso aqui da Quinta da Riba Fria. E sem dúvida que esta é uma árvore memorável. Estamos aqui debaixo da sua copa. Parece quase uma tenda típica, um abrigo, na verdade um local fresco, que nos convida a sentar, convida-nos a repousar, a ouvir os sons do jardim. Só por esta árvore, uma visita à Quinta da Riba Fria, sem dúvida, já vale a pena.